Oi minha gente, vamos embora para mais um vlog do nosso canal E se você não for inscrito já vai se inscrevendo logo e já deixa aquele super like E o vlog de hoje é de que, de que? Da cantata natalina da... Marinha! Marinha! E é isso aí minha gente, acompanha o vlog até o final E nós já vamos começar o vlog atrasada Minha gente, estamos aqui na fila esperando para a Marina tirar foto A gente já está aqui na cantata, vai ser em uma igreja Olha, está lotado, vou mostrar bem rapidinho assim Né Marina? Aí tem um cenáriozinho ali para tirar foto Vou aproveitar para tirar foto da Marina Aqui o cenário de tirar foto Marina está se preparando ali para tirar fotos dela Cruzar as perninhas Uma cidade chamada Nazaré Onde morava uma jovem chamada Maria Ela não era casada, mas em breve casaria Ela casaria com um homem bom chamado José Um belo dia Aconteceu algo incrível Um anjo do Senhor, chamado Gabriel Apareceu a Maria Maria disse Quem é você? Não tenha medo Maria Deus me enviou aqui Para te dizer que em breve você terá um filho Um filho? Sim, ele se chamará Jesus de Nazaré Maria foi muito obediente Ela falou Que Deus faça comigo como Ele quiser Maria queria fazer exatamente como Deus lhe pediu Um belo dia O anjo apareceu para José José estava dormindo E através de um sonho Ele anunciou a José José, José Maria ficará grávida O menino será o salvador do mundo E você não deve abandoná-lo E assim José acordou no sonho E fez Foi falar para Maria Estava perto de Maria Ter o bebê O imperador humano enviou os soldados Para anunciar uma nova lei Então, Maria José foi para Belém A viagem durou vários dias Ao chegar em Belém Todos os lugares estavam lotados E não tinha Onde Maria e José Sossuque da Maria estava muito cansada E prestes a ter o bebê De repente Avistaram um estábulo Avistaram um estábulo Onde ali havia vacas Cubo Ovelhas E ali Eles se acomodaram Anunciando O nascimento De Jesus Não tinha peço E Jesus foi colocado Em uma manjedoura Naquela noite Perto de Belém Havia três reis Eles viram a estrela E a seguir Ao chegar Ficaram agraciados Com o menino Jesus E todos O adoraram Glória ao Senhor Jesus A sua cabeça A sua cabeça É A sua cabeça Música Nós conhecemos o Deus salvador Esse simples encontro mudou a nossa vida Pois é a expressão, o mais puro, o amor Quem é a nossa vida, o exalte a luz É o que é de Jesus Por causa do rosto de Deus Você é especial Hoje é o Brasil A ser que você coloca A ser que você não faz A ser que você não percebe A ser que você não percebe A ser que você não percebe Amém. 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 E esse foi mais um vlog do nosso canal, mas antes de terminar já comenta aí se você já participou de alguma cantata natalina ou pelo menos assistiu alguém. Já comenta aí que eu vou responder todo mundo. Obrigada por nos acompanhar. Um cheiro e até o próximo vídeo.